A numismática e as suas iguarias que agrega bons valores para colecionadores. Salve, salve meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da numismática. Meu nome é Elton Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos para a apresentação da 10 centavos do ano de 1994, que foram confeccionadas 640.682.000 unidades. Nesse lado, o lado reverso da minha moeda, nós temos Ramos de Louros estilizado, o valor 10 centavos no enxergo o ano. No seu lado oposto, nós temos a EFIG como personagem principal, do lado esquerdo, Ramos de Louros e no enxergo, Disco Brasil. Vamos conhecer os valores dessa moeda nos três estados de conservação. EMBC, muito bom estado de conservação. Soberba, a moeda que mantém 90% das suas características de cunhagem. E FC, é a moeda que se torna escassa com o passar do tempo. Esse estado de conservação dá um tempero especial às moedas com o passar dos anos. O estado de flor de cunho. Mas antes de conhecer os valores, você que está chegando agora, e vocês que já nos acompanham, inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Vamos que vamos! De acordo com o nosso catálogo, a nossa 10 centavos do ano de 1994 está custando R$ 0,75 para a EMBC, R$ 5,00 para a Soberba e R$ 25,00 para o estado de conservação EFC. Vamos conhecer agora uma moeda bruta diferenciada da nossa numismática. Nós temos alguns fatores que agregam bons valores às nossas moedas. Acabamos de ver que o estado de conservação é um deles. O outro fator é a sua tiragem. Nós temos um tempero especial, o fator erro de cunhagem. Aqui está a nossa 10 centavos, ano de 1994, que tem o defeito cunho quebrado na borda. E que espetáculo de peça! Observem a riqueza de detalhes desse cunho quebrado. Se confunde com a borda. Vamos conhecer o seu valor no catálogo Moedas com Eleus. De acordo com o nosso catálogo, o valor da nossa moeda com cunho quebrado está custando de R$ 5,00 a R$ 200,00 adicionado ao valor da peça. Esse cunho quebrado dentro do mercado de R$ 50,00 a R$ 70,00. Quem tem e se deu bem, confira as suas moedas. Maravilha, maravilha é a nossa numismática com as suas belas iguarias que agregam bons valores para os colecionadores. 10 centavos, 1994 com o cunho quebrado. Esse é o defeito que acontece com o desgaste do cunho, quando ele trinca, racha e quebra. Fazendo então essa sobra de metal que na realidade é o cunho quebrado. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Obrigado pelo tempo dispensado. Saúde e paz. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal.